Música Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central Nós estamos aqui muito bem acompanhados com o Mr. Tonelo, o Sr. Tonelo do Tonelo TV Ele que é caster e grande figura do mundo competitivo do Overwatch Já apareceu aqui na Central, já falando sobre como você deveria dar uma chance Para o Overwatch World Cup, bem como também para o competitivo do Overwatch E hoje ele vai dar a opinião dele, hoje ele vai falar um pouco mais Sobre o que a gente pode esperar do Brasil nessa Copa do Mundo Está tudo já contigo, Mr. Tonelo? Como você está hoje? Tudo ótimo, tudo ótimo, primeiramente vai Brasília, segundamente vambora Seguinte, então olha só, nessa Copa do Mundo a gente teve aí algumas mudanças Mas no ano passado a gente teve uma fase de grupos diferente Estava um pouco mais conturbada a situação? Não, estava mais fácil na verdade da gente conseguir passar A gente tinha um número maior de grupos Hoje a gente está só com quatro grupos, né cara? A gente está com quatro grupos E o que acontece? Agora a seleção vai pegar times da América em sua maioria E aí vai ser um mata-mata, né? O que você está achando que vai acontecer nessa primeira fase da Copa do Mundo? Que a gente vai ter que enfrentar nomes como Estados Unidos, Canadá Vai ter Suécia também aí que está entrando Mas principalmente a galera da América do Norte, cara Cara, ano passado a gente foi muito, né Trazendo um histórico, eu estava na Copa do Mundo ano passado também Participei da equipe de narração E ano passado a gente estava muito esperançoso com a Copa do Mundo Que o Brasil iria muito bem E foi um choque de realidade para todo mundo Não só para os analistas aqui, para o time do Brasil Mas para os analistas de fora Para todo mundo que estava envolvido Que achava ali que ia ser um quadro completamente diferente Com muitos times, não só com o Brasil A coisa mudou de perspectiva Porém foi uma experiência muito boa para a equipe brasileira E vários jogadores que vão esse ano São remanescentes da equipe do ano passado A gente vai falar um pouco mais sobre eles depois Então eu imagino que essa primeira fase Vá sim ser complicada A gente vai pegar Canadá, Áustria, Estados Unidos, Suíça e Noruega no grupo Então é um grupo de seis times No qual dois times somente vão avançar Existe uma linha de corte ali bem complicada Para a gente conseguir esse avanço Não vou colocar aqui que é fácil Que o Brasil vai chegar lá e ganhar de todo mundo E já era É difícil sim, vai ser complicadíssimo Eu imagino que da Áustria e da Suíça Que é a primeira Copa deles E da Noruega O Brasil bata de frente e ganha Eu de verdade vejo o Brasil ganhando Imagino que o time brasileiro tenha mais experiência Mais sinergia Tenha mais habilidade Não sei porque todos os jogadores são extremamente habilidosos Porém o Brasil ainda vejo com mais sinergia Mais grupo mesmo Um time em si Melhor do que o time austríaco Do que o time suíço E do que o time norueguês Se bem que a Noruega também tem alguns nomes ali Que é meu amigo Mas enfim, não pode subestimar Não pode subestimar em momento algum Mas o Brasil tem chance sim Contra Canadá e Estados Unidos As coisas mudam muito de figura Porque ambos os times são compostos Quase que inteiramente Por jogadores da Overwatch League E a League of Overwatch Que é o maior campeonato global de Overwatch Onde somente a nata da nata Da nata dos jogadores está jogando Quem está ali nesse meio Treina nesse meio Convive nesse meio Vive para jogar Então são jogadores que estão muito mais acostumados Com esse âmbito competitivo E que tendem a ter estratégias e posturas melhores Mais avançadas dentro do jogo Principalmente os Estados Unidos Que eu vejo como mais forte do que o time canadense Significa que o Brasil não vai ganhar ou não possa ganhar? Não Significa que o Brasil vai ter uma dificuldade imensa Mas ainda assim é possível Então eu espero muito Que o time brasileiro consiga ganhar Das três outras equipes Tenha ótimos resultados Contra o Canadá e Estados Unidos E quem sabe passe ali Até no segundo lugar do grupo Já passe para a fase final Lá na BlizzCon em novembro Se não passar Ainda assim Ganhando dos outros times Com certeza vai ser uma campanha épica E vai mostrar ao mundo Que o Overwatch brasileiro E consequentemente sul-americano É muito bom também Exato Então nós temos os melhores do Brasil Temos os melhores da América reunidos Nesse grupo Vai ser um grande desafio Vamos ter esses grandes nomes aí de peso A chance do Brasil é ganhar Dessas equipes aí da Noruega Ganhar da Suíça E conseguir grandes resultados Se tudo der certo com o Canadá E com os Estados Unidos E cara, se tudo der certo Porque não custa sonhar Brasileiro tem aquele sentimento Não custa sonhar Vai que a gente consegue A gente vai estar torcendo Para isso acontecer Mas até lá Já sabem galera O desafio do Brasil Vai ser ganhar A fase de grupo E passar Raspando contra os Estados Unidos E o Canadá Vamos torcer Vamos seguir em frente E falando justamente Da equipe brasileira Falando da equipe do Canadá Falando dos jogadores Você mesmo citou Muitos jogadores Do Team Brasil São jogadores que já tiveram Experiências em 2017 2016 como você falou No vídeo anterior Foi uma Copa do Mundo Mais de show Me lembro até Que a gente teve Youtuber Foi o BRKZDU Também lá como capitão Então foi uma coisa mais Para mostrar 2017 já foi uma coisa Mais séria Tanto é que a gente teve A galera aí da BGH E vai estar marcando Presença agora em 2018 Cara Apesar de O competitivo Da América do Sul Ficar um pouco atrás Em relação Ao competitivo Do Hemisfério Norte Você acha que Essa experiência Que os nossos jogadores Tiveram ano passado Vai ajudar Vai dar aquela coisa Necessária Para a gente conseguir Algumas vitórias a mais Neste ano O que você acha Em relação a essa experiência Que os jogadores tiveram Cara com certeza Porque Os próprios jogadores Falam isso Constantemente Virou até um meme interno O Neil comenta Fala Nossa Olha a jogada desse cara aqui Já chegou no meio da briga Com metade da vida Parece o Neil da Copa do Mundo De 2017 Porque O brasileiro O time da BGH Já era incrível na época Porém não tinha Uma noção Ainda parecida Com os times de fora Então eles cometiam erros Que para quem estava jogando Já Numa estrutura maior Nessa estrutura A Overwatch League não existia Mas uma estrutura aí Treinando com O pessoal do NA Da Europa Da Ásia Essa galera Considerava esses erros Até meio que bobos E sabiam punir isso Muito bem Então essa experiência Que o time brasileiro Teve Com certeza Ensinou muito eles aqui E quem jogou Contra a BGH Com certeza Também aprendeu Da mesma maneira E evoluiu Então É uma experiência Que vai disseminando Conhecimento Para todo lado Hoje O time da BGH É muito mais Tranquilo Tem muito mais Sangue frio E entende Muito mais O jogo E aí que eu falo Que não é entender O jogo Em si Saber como funciona Mas é entender Cada micro detalhe De como tudo acontece É um estudo Realmente Bastante forte Não só pela BGH Mas também Pelo time Matei Que é o técnico Que é o técnico Da BGH E técnico Da seleção Então Eu imagino Que a equipe brasileira Esteja munida Sim De ótimos jogadores É basicamente O mesmo time Que foi ano passado Com a diferença Que o Colero Não vai Quem vai No lugar dele É o O digníssimo Olê Por causa Que ele teve Algumas questões Pessoais E enfim Não vai poder Não vai poder Comparecer Foi selecionado Entre os 12 Porém não estará Entre os 7 Que vão representar A gente Nessa fase De grupos E o Moris Também foi selecionado Entre os 12 Estava ano passado Mas não será titular Então Você tem o Nio De tanque principal Você tem a dupla De DPS Da BGH O Nio também É da BGH Essa dupla De DPS Sendo o Lico E o Dudu O Lico Extremamente conhecido Não só no Brasil Lá fora também Ele já fez até Duel com o Jester Que é o melhor Tanque do mundo Da London Spitfire Então assim Não é qualquer coisa O Dudu Também um ótimo jogador Na posição de tanque ofensivo De off-tank Aquele cara de Zarya Ou então De Diva Normalmente Você tem o Honorato Como titular E o Vetter Como reserva Ou sétimo player Porque o Vetter Também consegue ser Bastante flexível E ajudar a equipe Caso o time Precise de alguma Estratégia diferenciada Ajudar nos treinos Etc E a dupla de suportes Como disse O Ole Que vai jogar De Zeniata Provavelmente De Zeniata Barra Moira E o alemão De Mercy E com o seu Lúcio Que acho que É o Lúcio Mais conhecido do Brasil Talvez Da América do Sul Então são jogadores De um calibre incrível A BGH Perdeu um mapa Com containers inteira Agora da segunda temporada Então não tinha como ser Uma outra equipe Eu acho que o trabalho Do comitê E o trabalho Dos técnicos Foi realmente Excelente E está levando Uma galera Que tem potencial Demais Não só para representar Bem o Brasil Mas também para Crescer no Overwatch Experiência passada Só agrega tudo isso Porque vão ter Muito mais calma Já vão estar Acostumados A jogar num palco Grande Para uma plateia De milhares de pessoas E um jogo transmitido Para o mundo inteiro Então vai ser incrível Vai ser muito bom E eu realmente espero Que o Brasil Consiga ótimos resultados Principalmente contra Canadá e Estados Unidos Não só para se provarem Ótimos jogadores Aumentar essa moral Da equipe E dos players Mas também para mostrar Para o mundo Que olha Esses caras aqui Que estão lá Na região sul-americana Talvez você não conheça muito Bateram de frente Com um time de Overwatch League Que só tem Caras ali Que realmente Virem daquilo E não fazem mais nada Quase o dia inteiro Então Eu estou esperançoso Que a gente vai ter Sim bons resultados E quem sabe É difícil É muito difícil Mas tem a esperança também De passar de fases De grupos aí Quem sabe Chegar na BlizzCon em novembro É então Como você falou Nós temos os melhores jogadores Não só do Brasil Da América do Sul Né cara Vencedores da Contenders Aí como você falou Só perderam um mapa Experiência Já jogaram Já sabem Como é ter o peso De uma Copa do Mundo Nas costas Já estão preparados Então a gente Torce né Muito pelo Brasil E cara Agora Numa situação Não só com o Brasil Não só considerando A nossa fase de grupos Quem você acha Que vai estar entrando No top 8 Desse ano Quem você acha Que vai estar indo Para a BlizzCon Quem você acha Que são as equipes Que vão chegar Até a final Da Copa do Mundo Desse ano Além é claro No Brasil Que a gente vai estar torcendo Quem você espera Claro Claro demais É complicado Eu vou por grupos aqui Depois o pessoal Se quiser Dá uma olhada Nos grupos gerais Porque fica mais fácil De seguir Mas para separar Por grupos Uma vez que passam Dois times De cada um Eu acho que do grupo Que vai jogar O qualifier Lá na Coreia do Sul Devem passar Coreia do Sul É claro É o grande favorito Da Copa do Mundo Inteira Jogadores excepcionais Uma seleção Que eu devia Enquadrar A seleção dos caras É uma coisa Que não tem palavra São incríveis Os jogadores Então eu acho Que Coreia do Sul E Finlândia Devem passar A Taipé Chinesa Foi um time Que ensinou muito Inclusive ao Brasil No ano de 2017 No ano passado E a Rússia Também é um time bom Mas em geral Coreia do Sul E Finlândia Depois De que vão jogar O qualifier Nos Estados Unidos Que é o caso Do Brasil Eu queria muito Eu quero muito Que seja Estados Unidos E Brasil Mas a probabilidade Maior ainda É Estados Unidos E Canadá Pela experiência E qualidade Dos jogadores E esse auxílio Da Overwatch League Também De você treinar Ali nessa Câmara do Vedita E ficar todo mundo Ficando mais forte Entre eles Sim Da galera ali Da Tailândia Cara Tem bons times também A Espanha Tem nomes legais A Tailândia Eu sou fã De carteirinha Da Tailândia O Mickey O Oputo Tem um cara Que chama Oputo A gente na renda Desde 2016 É o cara mais incrível Da Tailândia Os caras estão dando risada Estão perdendo Sendo estompados Eles estão dando risada Então gostaria Que passasse Mas imagino Que vai ficar aí Entre China E Suécia Que são dois times Com bastante Reconhecimento também A China Você fala Nossa Mas a Shanghai Dragons Perdeu tudo Na Overwatch League Calma Nem todo mundo Que está na Copa do Mundo Ou melhor A maioria do time chinês Não é o time Da Shanghai Dragons Então Essas mudanças Com certeza Fazem muita diferença E do último grupo Que vai jogar O Qualifier Na França É mais complicado Porque você tem Nomes na Alemanha Interessantes Tem alguns nomes Na Itália Que estão aparecendo Bem também Porém eu imagino Que seja Reino Unido E França As duas equipes Que passarão Nos primeiros lugares Só que cara É um chute Bem Bem distante É um chute Por resultados Por nomes Por papel Só que o Overwatch É muito surpreendente Ano passado A gente teve Grandes equipes Como Portugal Chegando relativamente longe A gente teve Enfim Uma final Que talvez Não se esperasse Os Estados Unidos Não era cotado Para ganhar da Coreia E quase ganhou Então É Overwatch Cara É surpreendente demais A todo momento Mas Essas são minhas Minhas opiniões Meus palpites Temos então Os palpites Temos as torcidas Já sabemos Os jogadores As equipes E agora É só a gente Acompanhar E torcer Muito Pelo Brasil Nessa Copa Cara Para fechar Nessa Copa Você vai estar Fazendo também A cobertura Para a gente Poder te acompanhar Como que a gente Pode acompanhar A Copa do Mundo Além Do Team Brasil Além da Blizzard Além da Central Que também vai estar fazendo Como funciona Com o seu canal E outras redes Que a gente Pode estar seguindo Para ficar Sempre por dentro Dessas coisas Do competitivo Cara Qualquer rede social Barra Tonela TV Tonela com dois L's Porque é meu sobrenome Então é italiano Vem disso aí Não escolhi muita coisa Mas Tonela com dois L's TV Porque A gente ainda não sabe Qual o canal oficial Que será usado Para transmitir A Copa do Mundo Mas a gente sabe Que sim Teremos transmissão Em português Estarei lá E muita gente legal Vai estar lá também Acho que vai ser Uma transmissão Um show incrível Então fica de olho Nas minhas redes sociais E em todas as redes Que você comentou Que com certeza Vão se manifestar Porque assim que a gente Souber o canal oficial E as datas E horários aqui Para o Brasil Horário de Brasília A gente vai postar lá Então Resumindo Qualquer rede social Twitter Instagram Facebook Twitch Youtube Barra Tonela TV Você vai me encontrar E vai ficar por dentro Das coisas de Overwatch Também Fechou galera Então vocês já sabem Agora o que esperar Beleza Do Brasil Nessa Copa do Mundo Não só do Brasil Como também a Copa do Mundo Inteira A gente já fez aqui As predictions Cara Final Você chuta que vai ser quem? Você chuta que vai ganhar quem? Então Já deixa eu reformular Deixa eu reformular A briga em todo campeonato É sempre no segundo lugar Porque o primeiro é da Coreia Então quem você acha Que vai ficar em segundo? Cara Olha Se realmente a Coreia passar Eu chuto Estados Unidos Acho que Estados Unidos Pegam em segundo Estados Unidos São de chaves Pode ser que Coreia e Estados Unidos Se enfrentem antes da final Mas se ambos forem para a final E tiver essa oportunidade Acho que por qualidade Estados Unidos Chega em segundo Beleza Então já temos as predictions Já sabemos o que esperar Já temos aí as redes sociais Todas as redes sociais Foram citadas Vão estar no link Aqui na descrição Desse vídeo E você já sabe galera É só seguir as redes sociais Que nós vamos fazer A cobertura completa Da Copa do Mundo Bem como também Você acompanha A cobertura completa Dos outros eventos Do Overwatch competitivo Tanto nos canais oficiais Quanto aí No Tonelo TV Beleza? Cara Você quer acrescentar Mais alguma coisa? Não Só realmente Pedir a todo mundo Para apoiar o Brasil A apoiar os jogadores A apoiar a transmissão Acho que vai ser um show incrível E eu estou realmente Esperando todo mundo por lá Todos nós estamos Então Tonelo Muito obrigado de novo De coração Por você estar aqui Por você dar a sua opinião Por estar expondo aí Os seus pensamentos Agradeço muito de coração Já sabe galera Siga nas redes sociais Estão o link na descrição Beleza? A galera que falou que vocês Foi o Lion e o Tonelo Muito obrigado pela sua atenção Pela sua paciência E a gente se vê Nos campos de batalha Do Overwatch E na Overwatch World Cup Grande abraço E até mais Valeu Tchau 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 Tchau